Olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia! Fica comigo, que nesse vídeo eu quero mostrar pra você como controlar o pH do seu sabonete líquido. E essa dica que eu vou dar pra você, dá pra você controlar o pH do seu sabonete líquido, do seu detergente, do seu sabão líquido pra roupa. Acabei de fazer isso aqui, olha que coisa mais linda, ó! O sabonete líquido perulado da erva doce. Olha a viscosidade. A viscosidade do sabonete, a textura dele, a aparência dele, tudo é muito importante. Mas algo muito importante que a gente não pode deixar pra trás é controlar o pH desse sabonete. Olha, ele pode estar muito bonito assim, ó! Tá com um perulado muito lindo mesmo, uma viscosidade, olha só! Tá sensacional! Mas tem a parte da segurança do produto, né? Que traz aquela qualidade se atentando para a segurança do produto. Isso também é muito importante. Então esse controle do pH é o que eu vou estar passando pra você agora através desse vídeo. O produto que a gente faz esse controle do pH, né? Que é o ácido cítrico. Como usar o ácido cítrico, a maneira, né? Simples, mas mais fácil pra estar usando o ácido cítrico. Tudo isso eu vou estar explicando nesse vídeo agora. Se você não é inscrito no nosso canal ainda a casa do sabão, não perde mais tempo. Se inscreve agora, tá? Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem bastante link pra você estar acessando. Bastante dicas sobre a saboaria artesanal, formulação de cosméticos. Estraneantes, produtos de limpeza. Então não perde mais tempo. Compartilha esse vídeo pra que possa alcançar mais pessoas. E se você quer aprender a ganhar dinheiro de verdade com a saboaria artesanal, é conosco a casa do sabão. Porque já fazemos isso já há muito tempo, tá? Então aprende conosco. Aqui embaixo também está o nosso curso completão. Que está com desconto fantástico. Então não perde mais tempo. E aprenda a ganhar dinheiro de verdade com a saboaria artesanal. Com quem já faz isso já há muito tempo. Há muitos anos fazendo isso. Porque somos nós da casa do sabão. Então vamos lá. O ácido cítrico. Deixa eu pegar aqui um potinho do ácido cítrico. O ácido cítrico, esse produto aqui, ó. Ele tem um aspecto assim, parecendo um salzinho refinado, ó. Bem fininho, tá? Se você quer comprar ele em pequenas quantidades, esse potinho aqui é 50 gramas. Você consegue comprar ele aí em casas de doce, onde vende produto pra fazer sorvete, fazer bolo. É um produto alimentício, tá? Então não tem perigo ter contato aí com a sua pele. O ácido cítrico. Agora se você quer comprar ele em quantidades maiores, aí você pode comprar com o doce a casa do sabão. De meio quilo assim, de um quilo, ou em quantidades maiores. Aqui embaixo na descrição também está a nossa loja. O site da nossa loja e enviamos o nosso produto para o Brasil inteiro. Esse aspecto perulado, eu usei a base perolizante, ó. A base perolizante. Também está no nosso site aqui. Enviamos para todo o Brasil. O ácido cítrico, você pode usar ele direto no produto, tá? Ou você pode fazer uma soluçãozinha. Pra você estar diluindo ele na água e depois estar usando no produto. Eu aconselho você fazer essa solução. Faz essa solução em cima de medidas de porcentagem, tá? Pra você saber depois a quantidade que você usou. E qual a porcentagem dessa solução que você usou no produto. Pra quando você for fazer de novo, você tomou nota. Fica mais fácil, tá? Fica mais fácil pra você fazer. Se você vai fazer uma diluição dele, uma solução. A 10% significa que em 1 litro de água, você vai usar 100 gramas do ácido cítrico. Se você vai fazer uma solução, né? A diluiçãozinha dele. A 20% significa que em 1 litro de água, você vai usar 200 gramas do ácido cítrico. Aí fica uma solução a 20%. Isso é muito importante, porque você tem medidas pra você acompanhar depois. Então, eu vou fazer aqui a diluição dele. A 20%. Então, eu vou usar aqui 100 ml de água. E vou usar 20 gramas. Vai ficar uma diluição a 20%. Vou usar 20 gramas do ácido cítrico. Coloquei aqui, descontei aqui o pezinho da vasilha. E vou usar aqui agora 20 gramas dele. 20 gramas do ácido cítrico. Ele é bastante solúvel. Dilui com bastante facilidade. Dilui muito fácil na água. 20 gramas. Vou colocar aqui. Você vai ver que ele dilui com muita facilidade. Você fazendo essa soluçãozinha assim, facilita pra você estar trabalhando com ele lá no produto. E é menos risco de você ultrapassar aí o pH do seu produto. Ele tá no alcalino, você vai e de repente ele fica muito ácido. Então, diminui esse risco você trabalhando com a soluçãozinha assim já com ele diluído. Olha aqui. Já diluiu. É muito fácil, muito rápido. Só um pouquinho no fundo, mas já vai acabando de diluir. Muito fácil de estar fazendo essa diluição. Tá certo? Vou estar medindo o pH aqui desse nosso sabonete líquido, perulado da erva doce, pra ver qual que é o pH que ele está. Você fez um produto, ele ficou alcalino, você quer trazer ele pra baixo. Deixa eu dar uma dica pra você. Se é um sabonete que é pras mãos e pro corpo, como esse aqui, você deixa pH 7. Se é um sabonete igual o sabonete do açafrão, que a gente faz pro rosto, aí é pH 6, 6,5. É um pouquinho levemente ácido. Se é um sabonete, sabonete íntimo, aí é um pH de 4 até 6. Se é um sabonete íntimo, é pH de 4 até 6. Então, dependendo pra que fins que é aquele sabonete, é regulado aquele pH. Isso é muito importante, você controlar o pH do seu produto. Vamos ver quanto tá o pH desse aqui. Ó, eu deixei ele já levemente ácido, que é pra fazer esse controle aqui, ó. Ele tá pH 8, ó. Tá quase 8 o pH dele, ó. Quase 8. Tá aqui o pH dele, ó. Quase 8 o pH dele. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou trazer agora, vou trazer ele pro neutro, tá certo? Vou trazer ele aqui pro 7. Então, o que que eu faço? Eu vou colocar uma pequena quantidade, tá? Então, você trabalha com pequenas quantidades pra não ultrapassar, tá certo? Pra não ultrapassar aí. Aqui tem 100 ml, certo? Então, eu vou pôr um pouquinho só. Vou fazer o seguinte, eu vou pôr no copo de medição de ml pra mim controlar, saber quantos ml que você tá colocando. Pra depois eu ir lá na quantidade em grande escala, pra mim trabalhar no restante do produto. Eu faço primeiro aqui numa pequena quantidade, aqui tem 1,5 litro. Em cima de 1,5 litro, eu vou saber quanto que eu vou usar pra trabalhar lá na grande escala. Aqui tem 100 ml, certo? Então, eu vou usar aqui um pouquinho. Aproximadamente 10 ml eu usei aqui. Certo, ó. E vou medir novamente aqui o pH. Misturar bem. Misturar bem aqui pra poder... Ele ficar bem misturadinho. Vou medir pra ver quantos ml que eu vou estar usando aqui nesse 1,5 litro. Tá muito lindo, ó. Viscosidade fantástica, ó. Olha só a coisa mais linda. Misturar bem aqui. Sabonete líquido perulado da erva doce. Só vê quanto que tá o pH dele aqui, ó. Aqui você viu que ficou verdinho. Então, ele tá o pH 8, certo? Então, o pH alcalino. Então, vamos trazer ele aqui pro neutro. Certo? Usei só 10 ml. Vamos ver aqui. Eu acho que ele já ficou, viu? Acho que ele já ficou, já. Já ficou neutro. Ó. Simplesmente com 10 ml do ácido cítrico eu consegui trazer ele aqui pro neutro, ó. Tá dando pra vocês verem bem na câmera aí? Eu acredito que sim. Ó. 10 ml só eu usei da soluçãozinha do ácido cítrico. Ele é um produto muito ácido, tá? Só que é um produto que não tem perigo nenhum você ter contato com ele na sua pele, porque ele é um produto alimentício. Tá certo? Gostou dessa dica? Curte, compartilha, pra que possa alcançar mais pessoas. Não se esquece de deixar o seu joinha. Quer adquirir o nosso produto? Vai aqui embaixo na descrição. Tem a nossa loja. Enviamos o nosso produto para o Brasil inteiro. Inclusive o ácido cítrico. A base, base já preparada, a base pastosa do sabonete perulado. Um quilo dela que rende 15 litros. Nós temos também a base perulizante, se você quer comprar separado. Diversos produtos. Nós temos na nossa loja e enviamos para o Brasil inteiro. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.